Meu deus do céu Ainda certinho pra ver a placa da moto dele Dá, olha aí, ó Puxando Ele tá tudo amassado Tá, mas... Tá toda amassada a placa dele É o besta, é o besta, viu Não dá cor nem pra ver Amassada, amassada a placa dele É BN Não dá não É O e... O e M Não, mas ela leva essas imagens bem que... Ela descobre Ela não, mas se ela for dar parte, sim Ai, que fica admirada Ai, a pessoa que não é, é a pessoa que fica admirada Ela fica esperando aí Ai, senão eu confiei, minha Que tem tanta gente que tinha aqui Cheio de gente aqui O homem tá carrega no carro É O e M 1, 8, 5, 6 BN Se aqui não for um M, é um W Não é? Também tô pensando que é um W Ai, eu quero te choro, tá aqui Ai, eu fiquei encampulada com o homem desse capacete Isso que eu até quero descobrir Mas até eu quero ver quem... Como foi o que fizeram com esse capacete Olha lá, é O É O e W 1, 8, 5, 6 Ou 1, 0, 5, 6 Eu sei que os últimos é 5, 6 É Rapalumpião novinho Onde cria vergonha na cara? Onde cria vergonha na cara? Onde cria vergonha na cara? Obrigado.